Em função de nossa larga experiência nesse mercado de palestras, a Futura EPRES atendeu a Associação Brasileira de Recursos Humanos, ela atende a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento do Paraná, ela tem relações com associações que vivem de difusão de conhecimento por meio de palestras e de seminários. Nós percebemos que esse tipo de evento também permite que as pessoas se relacionem com colegas e até mesmo desconhecidos que têm os mesmos interesses. Isso é muito importante porque se você vai num evento, numa palestra, você tem interesse no conhecimento que vai ser oferecido, mas também nas pessoas que estão interessadas nesse conteúdo. Imagine que você trabalha na área de logística, você vai ver uma palestra sobre logística e ao mesmo tempo você vai conhecer pessoas que têm interesse em logística. Você pode conhecer uma pessoa que pode te oferecer uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de consultoria, uma oportunidade de conhecer mais sobre como esse mercado se estrutura. Então, a futura empresa entendeu que a questão do networking é uma coisa importante para as pessoas que buscam palestras, que buscam conhecimento. Então, nós criamos uma área de networking no LinkedIn, que pode ser acessado pelo LinkedIn e que direciona você a uma área de relacionamento. Toda pessoa que acessa com um cadastro, seja o LinkedIn ou o Facebook ou preenchendo o formulário, tem acesso a essa área de networking. No link do networking, como você pode ver, você encontra uma área de relacionamento que é muito parecida com o Facebook. Então, você não precisa de nenhum aprendizado adicional para lidar com isso. Você vai criar um perfil ali rápido, postar a sua foto, descrever os seus interesses. Você vai ter acesso a uma série de grupos que você pode seguir. E essa área de LinkedIn do networking vai relacionar, como você está vendo aí na lateral, os vídeos que você acessou, os conteúdos que você comprou, as palestras que você assistiu. Você pode ver postagem, você pode fazer comentários e você pode interagir com os palestrantes desses conteúdos. Essa possibilidade de interagir com o palestrante ou com outras pessoas que têm os mesmos interesses que você, nós optamos por fazê-la de modo restrito. Por quê? Porque é um momento onde muitas pessoas vão estar debatendo assuntos relacionados às suas empresas, aos seus empregos. E a gente achou que era interessante fazer isso, não naquela rede social aberta, que é o Facebook, onde a gente acessa coisas muito boas, mas ao mesmo muito ruins. Pessoas com diversos interesses e nem sempre positivos, nós achamos importante fazer isso de maneira restrita, para que as pessoas tenham um pouco de paz, para trocar informações sobre seus temas de interesse específicos, sem que apareça gente a todo momento querendo te vender ou te oferecer alguma coisa. Então, o LinkedIn Networking é uma rede social restrita às pessoas que atuam no âmbito do LinkedIn, onde elas podem trocar informações sobre temas de seus interesses. Essa rede social é bem monitorada, ou seja, ações que não são permitidas, elas são excluídas, de modo que as pessoas tenham ali uma relação estreitamente profissional e relacionada aos temas de interesse dessas pessoas. Outra coisa muito importante é que você pode interagir com o palestrante. O palestrante vai estar sempre presente ali, interagindo com você, respondendo perguntas, dúvidas, estimulando leituras e novos conhecimentos, o que vai permitir que você aprofunde a informação, aprenda de fato, amplie seus conhecimentos e seus relacionamentos profissionais. Não é bom isso? É muito bom, é muito prático e é muito útil. Não é bom isso? É muito bom, é muito bom, é muito bom.